No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Everton Cebolinha, lembrando que Everton Cebolinha foi revelado pelo Grêmio e está com uma situação complicada lá no Benfica, deve estar saindo do clube. Já não estava em uma situação muito legal aos comandos do Jorge Jesus quando estava lá no Benfica e agora com a chegada do novo treinador, o Roger Schmidt, mas ainda o Roger Schmidt não está utilizando o Cebolinha e o jogador deve ser negociado e alguns clubes brasileiros já estão interessados. Um deles é o Flamengo, que já tinha interesse no jogador há um tempo atrás e voltou a procurar para saber a situação do mesmo. Além do próprio Flamengo, outros times brasileiros que estão à procura do jogador são o Palmeiras, o Botafogo, o Corinthians e o Atlético Mineiro. Então, o Everton Cebolinha deve estar saindo do Benfica para ir para algum outro clube e os interessados brasileiros são esses. Tem um clube da Arábia que tentou negociar, porém os portugueses não quiseram liberar o jogador, não venderam o jogador pela quantia, pela proposta que foi feita pelo Everton Cebolinha. Então, cara, o Everton, se for vendido, o Grêmio tem direito, né? Tem direitos pelo Everton Cebolinha ainda, então é uma notícia também que afeta sim o Grêmio, porque o Everton Cebolinha, querendo ou não, sendo vendido, o Grêmio ganha uma porcentagem em cima. Agora eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a questão dos direitos do Grêmio, tá? O Grêmio, quando vendeu o jogador aí para o Benfica, ele acertou o total de 20% de mais-valia. Tá, Noteg, o que significa isso? Significa que esses 20% de mais-valia é um percentual da diferença da venda anterior para a próxima venda. Ou seja, para que o Grêmio lucre, o Cebolinha precisa ser vendido aí por 20 milhões de euros. Caso seja negociado por 30 milhões de euros, o Grêmio ganharia aí 20% de 10 milhões de euros, que no caso seria essa diferença da mais-valia. Deu para entender? Então seria dessa forma que o Grêmio lucraria com a possível venda do Cebolinha, beleza? E segundo o jornalista Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, o Flamengo ofereceu 13 milhões de euros para o Cebolinha vir para o Flamengo, vir não, né, ir para o Flamengo. O equivalente a 79 milhões de reais aí pela compra do jogador, né? E esse valor foi recusado anteriormente aí pelo Benfica. E agora a cartada do Flamengo é propor 1 milhão de euros, cerca de 6,1 milhões de reais na cotação atual, para o empréstimo de um ano com valor fixado. Então, com esses valores aí, são praticamente considerados impraticáveis, né, no Brasil. Dificilmente o Grêmio lucraria. Hoje, com a venda do Cebolinha para algum time brasileiro, sendo bem honesto, né, gurizada, o Flamengo é o que está mais próximo de ter algum acerto, e não está próximo de um valor que faria com que o Grêmio lucrasse, né? Então, se o Everton tivesse estourado no Benfica, despertando aí a cobiça de diversos times europeus, o Grêmio poderia, sim, lucrar bastante grana. O problema é que se o Cebolinha desvalorizou e vai vir para algum time brasileiro com valor abaixo desses 20 milhões, o Grêmio, obviamente, não vai lucrar nada. Beleza? Gurizada, então, o vídeo vai ficando por aqui. Ah, quero só lembrar uma coisinha para vocês, né, gurizada. Mais uma notícia ruim, né? Amanhã, bem possível que Thiago Santos e Benítez joguem, tá bom? No jogo contra o Vasco, mano. Pelo menos que tenha uma lei do ex, né? Que tenha a lei do ex, então, Benítez. Vamos fazer gol amanhã, Benítez. Ou pelo menos dar uma assistência. Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Joga uma coisa, pelo menos contra o teu ex-clube aí. Mas, gurizada, é isso. Esperamos amanhã o Grêmio vença, né? Não estou nem aí se para ter mudança tem que perder. Não quero perder. Nunca vou torcer para o Grêmio perder. Amanhã é ganhar ou ganhar. E não tem essa, mano. É ganhar ou ganhar. Se não entrar com uma mudança amanhã, mas ganhar, é o importante. É o importante. 1x0, 2x0, 3x0, é ganhar, velho. A gente precisa de vitória. Precisamos de pontos. Não, não, não podemos desperdiçar nenhum ponto sequer mais. Beleza, gurizada? Deixa o likezão, te inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.